Se o senhor for, ele vai cortar sua aposentadoria, o exército vai cortar sua aposentadoria, se o senhor for. Se for para a rua, o exército está acompanhando. Preste atenção, o que o policial está dizendo. Se o senhor sair para a rua, ele vai cortar sua aposentadoria e vai lhe levar. Eu sei, já me disseram, eu não vou mais não, meu amigo. Bota-se embora, bota-se embora. Pode ir, escutou, não foi? Depois deixa o cartão para ele aí, viu moço? Eu vou mais não, eu vivia lá no alto. O senhor mesmo vivia. Se estirou. Pode ir. Bota-se embora, dormindo, senhor. Não vai cortar sua aposentadoria não. Vai não. Vai cortar não, porque o senhor disse que não ia sair mais. Eu não vou mais não, meu amigo. Certo, bota-se embora. Pelo certo, essa lei está pegando... É a lei de Bolsonaro.